Olha só meus amigos, é muito antes das moedas aí, das famosas moedas olímpicas né gente, que trouxe a nossa querida moeda, a nossa linda moeda da bandeira nós já tínhamos gente, uma moeda da bandeira fabricada que foi lá no período do cruzeiro né gente, em 1990 hoje a gente vai falar galera sobre a famosa moeda de um cruzeiro de 1990 que circulou muito pouco mas que deixou aí um legado muito grande, principalmente com variantes famosas que podem valer um bom dinheirinho ok, então quer saber os valores, quer essa belezinha que pode alcançar gente, fica até o final do vídeo se inscreve no canal, ativa o sininho porque aqui todo dia tem vídeo no canal do Mismática em Foco vamos conversar galera Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui de volta trazendo mais um vídeo do canal do Mismática em Foco canal de Mismática da família brasileira gente, seguinte, hoje a gente vai trazer aqui os valores atualizados da famosa moeda de um cruzeiro de 1990 a famosa moeda da bandeira gente, não é a bandeira olímpica gente, mas sim essa moeda aqui gente, que traz a forma da bandeira aí em forma de cruzeiro do sul galera, seguinte, essa belezinha aqui gente, foi fabricada lá em 1990 ela circulou muito pouco, circulou apenas 3 anos né, porque houve a reforma monetária e entrou o período cruzeiro real né gente e saiu o período cruzeiro do Brasil, entrou o período cruzeiro real do Itamar Franco e aí gente, essa moeda aqui, ela teve uma circulação muito rápida no Brasil eu tô aqui gente ó, essa aqui gente ó, é a de hoje né, que é a de 1990 e que traz essa figura aí da bandeira representada aí pelo nosso lindo cruzeiro do sul né gente podem ver aí todas as estrelas né, as 5 estrelas aí representando o cruzeiro do sul e aqui a imagem da nossa bandeira né gente e aqui a data 1990 essa moeda aqui gente, ela tem aço inoxidável viu gente e tem cerca de 20,50 milímetros de tamanho beleza, aqui nós temos aqui o valor um cruzeiro e o distrito Brasil aqui abaixo aqui algumas elevações, algumas ondulações aqui na vertical galera, seguinte, as moedas da bandeira mais famosa né a moeda da bandeira mais famosa né gente é claro que é a moeda das olimpíadas né gente essa moeda aqui, ela trouxe muitos colecionadores né trouxe muita gente aí pra numismática né gente não só essa moeda aqui mas todas as moedas aí da série olímpica né todas as moedas aí dos mascotes né as moedas aí das modalidades olímpicas né gente mas muito pouca gente sabe que antes disso já tinha sido fabricado essa belezinha aqui né gente que é a famosa moeda de um cruzeiro da bandeira de 1990 bora lá pro livro Bentes galera que eu vou mostrar aqui pra vocês os valores atualizados dessa belezinha aqui a tiragem que ela teve e bora conversar gente porque essa moeda aqui gente, ela tem variante rara viu gente ela tem variante muito rara que pode valer muito dinheiro e muito pouca gente não sabe identificar bora aqui mudar o cenário bora lá pro livro Bentes rapidão galera que hoje o vídeo não passa de 8 minutos olha só meus amigos deixa eu colocar essas belezinhas aqui do lado gente essa aqui de um cruzeiro de 1990 essa moeda aqui gente flor de cunho ela é top viu galera é gente seguinte essa moeda aqui de 1990 ela foi fabricada gente olha o Bente V cantando tico tico e bem te vi gente essa moeda de 1990 de um cruzeiro gente ela teve uma fabricação uma tiragem enorme gigantesca naquela época gente padrão moeda do real viu gente 377 milhões de unidade gente é muita moeda essa moeda aqui gente BC MBC e soberba você praticamente vai encontrar ela sendo vendida no quilo viu galera porque é uma moeda que teve uma tiragem muito grande eu sei que muita gente ó tem essa belezinha aqui guardada até hoje galera muita gente guarda essa moeda aqui até hoje então essa moeda aqui gente só vai ter valor numismático se tiver flor de cunho flor de cunho ela pode estar valendo aí cerca de 15 reais beleza e flor de cunho excepcional ela pode chegar aí a valer 100 reais fácil beleza encapsulada na escala Sheldon né gente muita gente já tem essa belezinha aqui certificada olha só a novidade boa é essa aqui galera olha só essas variantes que essa moeda aqui pode ter reverso invertido e reverso horizontal galera reverso invertido gente ó é grau de raridade R1 é moeda rara viu galera que pode valer gente ó 180 MBC eu conheço uma pessoa que tem essa moeda MBC gente reverso invertido e 400 reais soberba olha só gente e reverso horizontal 90 reais MBC e 270 reais soberba gente eu conheço uma pessoa que tem essa moeda aqui reverso invertido pra você identificar galera é muito fácil a primeira coisa que você tem que saber são os lados dessa moeda né gente o lado anverso é sempre o lado aqui da bandeira né gente da imagem da pessoa homenageada nesse caso aqui gente ó o lado anverso é esse aqui ó essa moeda aqui gente ela possui reverso moeda beleza ou seja o seu anverso está ao contrário do seu reverso podem ver aí que o valor está ao contrário da data beleza pra essa moeda aqui ser considerada gente reverso horizontal ou invertido você vai ter que pegar ela aqui ó nessa posição aqui ó virar pra cima veja se esse um cruzeiro aqui gente ele vai ter inclinações ó tanto pro lado direito como também pro lado esquerdo isso se caracteriza reverso horizontal se esse é um cruzeiro aqui gente quando você virar preste atenção galera ele tiver totalmente ao contrário ele tiver totalmente ao contrário meus amigos você vai ter essa moeda aqui em reverso invertido beleza pegue aqui de novo essa moeda aqui ó pegue nessa posição aqui de rotação vire nessa rotação aqui gente ó se esse um cruzeiro tiver totalmente virado meu amigo ó você vai ter essa moeda aqui em reverso investido e pode valer meus amigos ó 400 reais se tiver soberbinho gente igual essa minha aqui ó moeda sem risco sem batida sem mancha beleza meus queridos então gente garimpe suas moedas ok gente eu sei que muita gente tem quilo dessas belezinhas aqui e não sabe identificar essas variantes que são muito muito raras na numismática ok eu acho que eu mereço o like né galera deixa o like aí meus amigos se inscreve no canal se você é novo se você caiu aqui de paraquedas agora veio de outros canais seja muito bem vindo coloca aqui ó seu nome e sua cidade se você já tem ó se você já tem essas duas belezinhas aqui na sua coleção coloca aqui nos comentários urgente ok grande abraço gente nosso grupo do whatsapp vai estar sempre disponível durante as estreias do vídeo o grupo 2 do canal numismática em foco já está sendo providenciado grande abraço fiquem com Deus valeu fui tchau 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 Obrigado.